Fala pessoal do Voxel, estamos no ar com mais um Fast Travel, seu programa de notícias diário pra você não perder nadinha do que acontece no mundo dos games. Então, fiquem ligados aqui de segunda a quinta-feira, porque aí você não perde nada mesmo. E na sexta tem a live Papo da Redação, que a gente junta a galera aqui pra falar de tudo que rolou na semana. É um papo super legal com as nossas opiniões sobre tudo e é claro com a participação maravilhosa de vocês. Antes de passar as notícias, solta o like aí, ajuda a gente a divulgar o canal, pra gente é muito importante esse like. E também se não for inscrito, se inscreva no canal do Voxel, que é sempre muito legal ter vocês aqui com a gente. Então, sem mais delongas, bora pras notícias de hoje e também do final de semana, né? Bom gente, já no domingo ali a galera da Square Enix e da Disney quiseram deixar todo mundo de cabelo em pé, porque foi anunciado Kingdom Hearts 4, tá aí mais um jogo da franquia Kingdom Hearts, que está fazendo seu vigésimo aniversário, exatamente por conta dessa comemoração, que eles anunciaram, na verdade, o jogo que já tem trailer aí bonitinho pra vocês. Então vou mostrar um pedacinho aqui, mas se vocês quiserem ver o trailer completo, tá aqui na notícia, na descrição do vídeo. Bem legal, o Sora que vai estar voltando aí, né, como protagonista, em uma nova história que está intitulada como The Lost Master Arc, né? Algo como o Arco do Mestre Perdido, algo assim. E a galera já está de prontidão pra ver aí alguns detalhes do trailer, muita gente já viu alguns detalhezinhos do trailer, que pode indicar que teremos Star Wars aí englobado dentro do universo, já que Star Wars faz parte aí da Disney, né? Então podemos ter o universo de Star Wars aí dentro de Kingdom Hearts 4. O que vocês acharam dessa notícia? Vocês estavam esperando outro Kingdom Hearts? Bom, tem mais coisa vindo aí, porque Kingdom Hearts 4 é só uma das coisas que Square pode estar trabalhando. Isso tem a ver com a próxima notícia. Bora! Final Fantasy IX Remake pode estar mais perto. Pois é, gente, quem aí curte a série Final Fantasy, né? Vai ter um prato cheio aí, porque é muito provável que teremos sim um Final Fantasy IX Remake. E por que que isso está sendo dito? Porque Kingdom Hearts 4, como eu acabei de falar, foi anunciado. E esse era um dos jogos que haviam sido vazados naquele vazamento lá de 2021 da NVIDIA. Lembra que não tinha só Kingdom Hearts 4, tinha vários jogos que foram anunciados realmente, como GTA Trilogy, Street Fighter VI, já foram anunciados e estavam dentro do vazamento. E agora o Final Fantasy IX é um dos poucos jogos que estavam lá que ainda não foram anunciados. Seria um remake das aventuras do Zidane. Lembra o garotinho que tem o rabinho de macaco? Não, não é o Goku. Mas é uma das aventuras que o pessoal ama ou odeia. Ele é muito uma coisa ou outra aí o Final Fantasy IX. Então vamos ver o que vai rolar, se esse é outro dos vazamentos da NVIDIA que realmente estão corretos. Só nos restos esperar, né? E o Xbox Series X pode ganhar uma versão com componentes menores. Olha só aí, será que já está na hora de termos as famosas versões Slims dos consoles? Pois é, a Microsoft pode estar trabalhando numa versão revisada do processador do Xbox Series X, né? Isso porque o jornalista Brad Samms ressaltou no vídeo mais recente do seu canal que a Microsoft pode sim estar trabalhando numa versão Slim, né? No mais recente vídeo dele, lá para o minuto 25 e 50, ele responde um seguidor e ele declara o seguinte, a tradução é livre, tá gente? Ele fala, acredito que isso é verdade. Eu sei que a Microsoft estava trabalhando em novas revisões para o seu processador. Agora vamos ver melhorias de performance? Vamos ver mais alguma coisa? Acho que não. Mas a Microsoft está sempre trabalhando para criar processadores mais frios e eficientes, pois isso diminui o custo da produção. Além de frios e eficientes, os componentes da máquina poderiam ser menores, trazendo aí uma versão mini. do seu mais novo console. E aí eu refaço a pergunta para vocês. Já está na hora de termos uma versão Slim dos consoles da nova geração? Nova não, já estamos na geração, né? Afinal, já faz um ano e meio que estamos na geração. É porque 2020 nem existiu, né? Vamos lá, 2020 foi muito complicado, 2021. Então nem parece que a gente já tem mais de um ano da nova geração. Então, já está na hora de termos uma versão Slim? Você compraria uma versão Slim? Provavelmente ela vai sair no mesmo preço ou até mais barato, quem sabe? Não sabemos. Fica aí a notícia para vocês. Esse foi o nosso Fast Travel de segunda-feira, dia 11 de abril. Eu agradeço muito a vocês pelos likes que vocês com certeza já deixaram. E amanhã estou de volta com o Fast Travel e com muito mais conteúdo aqui no canal do Voxel. Eu sou o Juan, vocês podem me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.